Fala galera, novamente aqui no canal Fazer Outro React Antes de começar, lancei hoje rap no meu canal de rap, isso mesmo Vai lá, dá uma conferida, se gostar, se inscreve lá, tá bom? Primeira inscrição, se você gostar, já se inscreve no meu canal de rap Vamos lá, aqui sem nem mais delongas, no canal do Lex Clash, Demões Leia 15 caçadores no rap, bora lá, sem mais delongas, já Fala galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Hoje meus demônios reclamam Incomodados pela minha luz O sol em mim queima forte Reflete nas letras e sempre a luz Eu já andei tanto tempo na escuridão Que agora caminhar lá é como andar no bosque Mas eu me encontrei no som E se o quênis e tu for letras, eu sou o pilar mais forte Pesadelo, eu me caço, tu deixa a sorte Já vi ela tantas vezes que já nem temo a morte Eu amo, eu protejo, palavras podem salvar Eu sou a luz que vem do fogo, Hinokami Kagura Já me importei com tanta coisa, a bomba joga isso pro ar E te limita, tá no espelho toda vez que tu olhar O fardo que você leva, eu te ajudo a carregar Só por suas dores para longe como o vento Hachinokata Eu sei que cê já teve que ouvir muita coisa calado É osso, né? Ter que engolir as palavras com medo de ser julgado Por alguém que nem sabe quem você é Eu aguentei a tormenta e eu fiquei de pé Eu seguro a sua mão e eu não vou soltar Meus demônios gritam como ele ainda tem fé É tanto amor no meu peito que vai transbordar Muito amor pela minha mãe, muito amor pela minha tia Muito amor sim por vocês que são a minha família Família que me fizeram parte do seu dia-a-dia Dia-a-dia e que eu torço pra que meu som cure as suas feridas Tô escrevendo tanto que às vezes acho que escrevo dormindo Uma letra inconsciente que reflete o próprio eu Com o trovão, a luz da esperança é o terror do inimigo Sai a noite pra poder caçar Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me diz pra atacar Mas mantenho a calma através da respiração Tomei minha decisão nessa escuridão Só me dê sua mão Que ela nunca mais vai te atacar Coloca esse som no player 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 Hoje sou seu Demon Slayer Hoje sou seu Demon Slayer Sentir falta forças um dia eu te protegerei Protegerei A chama que une as nossas vidas não apagarei Não apagarei Como merecer esse amor que me traz calma, calma Tua música purifica minha alma, alma Pergunto pra essa vida e ela não me dá respostas Não importa o que eu faça eu sei que ela não volta Saudade desse abraço e do sorriso tão sereno Quem o tirou de mim tem que provar do meu veneno Tão calma e inquieta tudo sempre ao mesmo tempo Incomodando muitos até com o meu silencio Eu sei, eu sei Que através do som sai sentimento Anilo porque tá tudo errado Lex eu não sei eu acho que falta amor Como que coloca isso em um coração quebrado Mostrando que o mundo não só se resume a dor Às vezes eu me sinto perdido na neva E nem tenho vontade do caminho encontrar Eu sei bem como tu sente mas esse é nosso destino Somos a chance do som e com essa música todos vamos salvar Sem a noite pra poder casar Todo mal que atormenta esse seu coração Meu instinto afiado me diz pra atacar Mas mantenha a calma através da respiração Só vem minha decisão nessa escuridão Só me dê sua mão Que ela nunca mais vai te atacar Coloca esse som no player 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 Hoje sou seu player 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 Yeah Só vem com a gente clã Hey A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve Só vem minha decisão Nessa escuridão Só me dê sua mão Que ela nunca mais vai te atacar Coloca esse som no player 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 Hoje sou seu Demon Slayer 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 Naquele rap do do Lex né E esse aqui Pô Muito, muito lindo Cada vez que eu escuto alguma coisa com a voz dela Eu me apaixono mais demais pela voz da menina A menina canta demais E falando da música Pô Que vibezinha boa né Eu sou seu Demon Slayer Gostei muito da interação Que o Lex teve com ela Tipo Ele falou Como é que faz Pá não sei o que Não sei o que lá Lilo né Ela faz Aí vai e completa Como se ele estivesse conversando Durante a música Aí depois eles finalizam Nós somos seu Demon Slayer Muito, muito bom pô Essa interação assim Como se ele estivesse conversando Só que Passando uma mensagem pra mim E pra você tá ligado Tipo A gente tem que lutar E derrotar os nossos demônios Vamos dizer assim Tipo Derrotar as dificuldades Se levantar e fazer isso Tá ligado Muito, muito bom Que letra Incrível Do Lex e da Lilo Aqui é um velho que fez a letra Foi Lex e a Lilo Parabenizar Os dois Que Ficou incrível A vibe A mensagem da música também Parabenizar Porque Que música linda Parabenizar o Lex Lex e a Lilo E a Lilo por isso E a Lilo por isso Parabenizar também o WB Por o beat também O beat ficou Incrível E o Kirame Que cara A edição tá Incrível A lera A lera A lera As imagens Que ele usou A maneira que ele Fez a edição Deixou algo mais Lindo A música Junto com a letra Do Lex e Da Lilo né Parabenizar Todos que fizeram Parte Desse som Porque ficou Incrível Incrível Só isso que eu tenho a dizer Então é isso aí galera Não esquece Primeira inscrição No meu canal de rap E se inscrevendo lá Tá bom? E aí Até o próximo vinhete